É nessa onda que eu vou viajar, louco pra te conhecer Nos mil lugares que eu sonhei estar, todos eles com você Não faltaria um banho de mar, água fria pra se refrescar No final da trilha cachoeira, manda a rosa doce debaixo da mangueira Midori me proporcionou essa felicidade de conhecer Jaraguá E várias pessoas que eu conheço já faz tempo moram lá e eu não sabia Então foi muito bom revê-las, foi muito bom estar com todo mundo lá Que estive comigo em vários dias Fiz uma visita muito carinhosa ao pessoal do Estúdio Chique Com a minha amiga Déia, com o Matheus E foi muito divertido Foi uma peça fundamental pra que tudo isso acontecesse A equipe do Estúdio Chique ajudou diretamente esse workshop pra que ele acontecesse E só tenho a agradecer Espero voltar em breve e rever todos vocês E continuar criando essas histórias de amizade Que são elas que fazem a gente ter o que contar no futuro Foi muito bom mesmo Foi muito bom mesmo Um amor, um amor, um amor Um amor, um amor, um amor Let's get together and feel all right Vem retinho, vão retinho pra eles, uma felicidade Legal isso, né? Ver o cão indo embora feliz, satisfeito, o cliente feliz, satisfeito E eles querendo voltar quando chamam o nome da gente, que fala da gente, assim, tudo é tanto É resultado, né? Resultado, você faz com carinho, faz com amor, dá tudo certo É isso aí, pessoal Essa foi a nossa passagem aqui pelo Estúdio Chique Obrigado Obrigado Um beijo Obrigada Obrigado Obrigado Então pessoal, hoje a gente está aqui agora no Parque da Malve Que é uma empresa bastante conhecida aqui Faz produção de roupas, de um monte de coisa E aí a gente veio conhecer esse parque, que é muito legal É um, vamos dizer assim, é um parque ecológico mesmo, bem interessante da empresa Onde eles visam mostrar mais sobre esse reflorestamento, preservação da natureza e tudo mais A Malve é uma empresa bastante grande, né? Se dizendo, se não me engano, produz roupas, malhas, essas coisas assim E o parque é bem bonito, olha que lago lindo que tem aqui Veja que legal E aí é bem grande, eu não consegui conhecer Isso aqui é só a parte do lago mesmo Que é bem legal Olha lá, que legal Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí de como é esse parque aqui Como é bem bonito Vamos lá, passear Em todas as viagens eu aprendo lições assim incríveis Nessa viagem à Bahia foi maravilhoso porque eu me encanto pela Bahia Porque eu sempre escuto histórias de vidas incríveis assim quando lá estou a trabalho E dessa vez foi algo assim também, bem parecido Fantástico Poxa, conheci uma garota Que disse pra mim que era minha fã Uma criança Que era minha fã E que Sonhava um dia Posar como eu E se você para pra pensar Na sua vida Como pessoa, como profissional O que Tem mais valor Do que Uma palavra dessa de uma criança Eu acho que Quando eu comecei a tosar Com 12 anos É Eu nunca imaginei Tudo que eu iria aprontar Na minha profissão Eu não imaginei Tudo que eu iria inventar Que eu iria criar E quantas pessoas eu iria ajudar Eu nunca imaginei Porque esse tipo de coisa Ele não pode ser planejado Não dá certo O planejado não dá certo O sucesso Ele é natural E o sucesso não tem nada a ver com fama Pra mim Sucesso é O reconhecimento É o seu ídolo Apertar sua mão Te felicitar Pelo seu Bom trabalho Que está fazendo Eu acho que isso foi o auge Que eu atingi até hoje Foi ver o meu ídolo Meus Vários ídolos Me abraçarem Apertarem minha mão E dizer Parabéns Você está Tô usando muito bem Eu acho que isso foi O meu auge E Trocaria tudo Pra viver esse momento de novo De cada um deles Que apertaram minha mão E me abraçaram E lá na Bahia Quando essa menina Essa garota Me abraçou E disse isso Eu me senti Sem palavras O ato de Deus Mandar pra gente Uma criança Pra dizer A nossa importância Profissional Para outras pessoas Não faz a gente Se tornar pessoas Melhores E de cabeça mais em pé Eu voltei Eu regredi Eu voltei lá atrás E me senti desse tamaninho Assim Quando essa garota Disse isso pra mim Porque eu vi Que às vezes A gente A gente briga A gente luta Por Por coisas Sem valor E às vezes Está ali A resposta De o que a gente Queria Está ali A gente passa Anos Tentando Fazer Com que sejamos Reconhecidos Enquanto Enquanto Existe ali Uma criança Que te considera Um ídolo Um tosador Tenho certeza Que não há Cachê Não há curso Não há viagem Não há tosa Que pague O olho De uma criança Quando olha Para o seu ídolo E Foi a segunda vez Que eu Vi Uma criança Me olhando Como um ídolo E Sem palavras Que a tosa Me proporcionou Que a minha profissão Me proporcionou Nada se iguala A esse momento Que eu pude viver Duas vezes Só tenho a agradecer Por tudo Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou recomeçar Poder contar Com você Pois eu me lembro De tudo Irmão Eu estava lá Também O homem Quando está em paz Não quer Guerra com ninguém Eu Segurei Minhas lágrimas Pois não queria Demonstrar emoção Já que estava ali Só pra observar E aprender Um pouco mais Sobre a percepção Eles dizem Que é impossível Encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem Pensamento forte O impossível É só questão de opinião E disso Os loucos sabem Só os loucos sabem E disso Os loucos sabem Só os loucos sabem Bom dia pessoal Estamos aqui Mais um dia de curso Mais um dia de seminário Desta vez aqui em Jaraguá do Sul Onde nós fizemos algumas visitas A alguns amigos aqui de Jaraguá Não consegui ver todos Mas Hoje é o grande dia Então Estamos aqui no quarto do hotel Bem bagunçado Porque eu estou organizando As coisas Que eu vou levar agora Para o evento O evento é nesse mesmo hotel Diga-se de passagem Que é um hotel lindo Muito bem organizado E a vista Do quarto É maravilhosa Mas o vidro está embaçado Não vai dar para mostrar agora Mais tarde Eu vou mostrar como é a vista Isso aí Está tudo pronto já Para a gente partir Para o workshop Eu toda vez que vou realizar Um tipo de workshop Eu dou uma estudada A respeito da área Para me entender um pouco mais Sobre o mercado Sobre como as coisas funcionam aqui Basicamente são sempre iguais Porém Alguns detalhes mudam Algumas preferências Algumas coisas diferentes Para que eu possa citar E levar em consideração As diferenças regionais Então o curso hoje vai ser bem legal Estou bem animado Para fazer esse evento E vai ser bastante especial também Porque tem várias pessoas aqui Que eu adoro Que viajaram Gente que vieram de outros estados Para estudar aqui conosco Para aprender um pouco mais Então vai ser um dia super legal E eu vou mostrar para vocês Como é um pouco assim Você está longe de casa Com saudades da sua família Dos seus cães Mas fazendo o que você ama Que é ensinar a arte Do grooming A arte da peluquia canina E que a gente faz com tanto amor Com tanto carinho Vamos lá pessoal Vamos descer Que já está na hora De começar o evento já Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.